Olá pessoal, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. O eliminado dessa fazenda foi Bruno, Débora foi salva, isso mesmo. Mas o primeiro a ser salvo foi Tiago e Débora a segunda a ser salvo. E Bruno deixa a casa. E aí pessoal, vocês gostaram que Débora voltou? Deixe seu comentário que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.